Olá, meus queridos! Hoje é dia 15 de junho e é muito bom seguir com você no nosso projeto Leitura orante da Palavra do Senhor, que a Palavra do Senhor perdoe os nossos pecados Que ela nos ajude no processo de conversão, que ela nos ilumine, como é bom ler a Bíblia, né? Quanta coisa a gente tem aprendido neste projeto, lendo a Bíblia todos os dias um pouquinho, né? E é tão curtinho, né? É curtinho, são minutos por dia E de minuto em minuto a gente vai aprendendo, a gente vai crescendo Então, são gotas da Palavra do Senhor na nossa vida Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém Hoje nós vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 16, os versículos do 7 ao 9 Vim de Espírito Santo, iluminai-nos nesta leitura de hoje Para que possamos buscar o caminho de conversão Todos eles contrariam os decretos de César, proclamando outro rei, Jesus Assim, excitavam o povo e os magistrados E só depois de receberem uma calção de Jazão e dos outros é que os deixaram ir Palavra do Senhor, graças a Deus Então, aqui a gente vê a continuação de ontem, né? A perseguição que os judeus faziam contra Paulo, contra Silas E qual que era a alegação? Os judeus tinham um rei, que era César Porque César era o imperador romano e os judeus eram dominados pelos romanos Então, eles não admitiam que outro rei reinasse a não ser César Só que daí, quando eles queriam, só que eles não gostavam de César Porque os romanos os oprimiam Porém, quando eles queriam, né? Falar mal de Jesus Então, eles falavam, nós não temos outro rei Nós temos o César Só que esse povo aqui está dizendo que Jesus é o rei dos judeus, né? Proclamando Jesus como nosso rei E realmente, Jesus é o rei do nosso coração Jesus tem que reinar entre nós, né? Mas veja que o reino de Jesus não era como o reino de César É aí que está a confusão Quando as pessoas deste mundo, a gente fala de um reino Elas lembram do reino do mundo O que é o reino do mundo? O reino do mundo é um território geográfico Tem um castelo Tem a parte do feudo, né? Aí tem o rei que comanda toda aquela região E o rei tem poder, tem autoridade Sobre os súditos que moram no seu reinado Isso é um reinado do mundo Jesus não é assim Ele não é rei neste mundo Mas o reino dele é o reino dos céus O reino de Deus E existe uma confusão As pessoas acham que o reinado de Jesus Ia incomodar o reinado de César, dos romanos Jesus não veio para tomar uma parte Um espaço físico, geográfico O reino dele acontece no nosso coração O reino dele acontece entre nós E nós temos que desejar que Jesus seja o rei Seja o rei da nossa vida Seja o rei da nossa alma Do nosso castelo interior Como nos ensina Santa Teresa d'Ávila Dentro da nossa alma tem um castelo São sete camadas até chegar No interior do castelo Lá dentro Deus, Jesus Cristo tem que ser o rei Ele tem que estar lá dentro No centro do nosso castelo E em volta tudo mais girar Em torno dele Então veja que eles incomodavam Eles continuam aqui A gente falou como foi falado ontem Incomoda aquele que é de Jesus Incomoda aquele que leva a mensagem do Evangelho A mensagem de paz Por quê? Porque é um reino que não é daqui Você pode ter o reino de Deus Dentro do teu coração Aonde quer que você esteja Até mesmo se você estiver preso O reino de Deus pode reinar no teu coração Então a gente carrega o reino de Deus No nosso coração E isso incomoda quem é do mundo A alegria de ser de Deus incomoda A liberdade que Jesus nos traz incomoda Por isso Os valores do reino de Deus São bem diferentes dos valores do mundo E isso incomoda as pessoas E aqui eles já estavam então tramando Para que Paulo e Silas Fossem embora de lá Porque eles estavam incomodando Que nós também possamos Continuar sendo testemunhas de Jesus Sem medo de incomodar Mas colocando Jesus como rei Do nosso coração Obrigado Senhor Por esta passagem bíblica de hoje Tão linda Que nos ensina Que só temos um rei E este rei se chama Jesus Jesus Cristo Rei Venha ser o rei da nossa alma Da nossa vida Da nossa história Do nosso coração Da nossa família Da nossa casa Do nosso reino Que nós possamos ter você Jesus Como rei De todo o centro da nossa vida E como nos pede o primeiro mandamento Amar a Deus Sobre todas as coisas Que você seja o rei Acima de todas as outras coisas Dentro da nossa alma Amém Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém 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 Amém